Olhem essa aqui que vai substituir o celular. É uma inteligência artificial que projeta tudo na mão. Olha aqui, tá vendo? Então, o céu aqui da empresa, sei lá como é que chama esse filme, que os celulares estão no fim e computadores também, denunciando que vai ficar desviando. O GPT, denunciando que ele vai ficar. Vamos ver aqui, ele vai dizer que, então, o dispositivo, essa inteligência artificial aí, ela projeta informações em objetos e até na pele. Também realiza serviços, como atender e falar no telefone. E ele é ativado por voz ou por gestos. Daqui a pouco vai ser ativado por pensamento. Quer dizer que vai ler teu pensamento. Você não vai ser esquizofrênico, mas estarão lendo o pensamento. Aqui diz assim também que ele dá aconselhamento para as pessoas. Aqui está dizendo isso, não come essa barra de chocolate porque você tem intolerância. Ainda não tem nome ou parede. Ele afirma que a inteligência artificial utilizada foi construída do zero. Você não precisa de um smartphone ou qualquer outro dispositivo para parear com ele. Ele interage com o mundo da mesma forma que você interage com o mundo. vendo o que você vê em primeiro lugar e segura. Sempre tem que falar isso, né? Porque é claro que é mentira. E desaparecendo o tal do dispositivo, a inteligência, desaparece completamente no pano de fundo de sua vida. Gente, o que eles acabaram de dizer que eles estão inventando? É um espírito. É um espírito que vai substituir o smartphone, computador e tudo mais. É isso. Você ele vê o mundo como a gente vê. Ele ouve o que a gente ouve. Ele sente o que a gente sente. Ele sabe tudo e daí ele desaparece de repente. Ele interage com você e daí ele desaparece. Então, é um espírito.